Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu estou muito bem, graças a Deus, e vim conversar aqui um pouquinho com vocês sobre a promoção, tá? Eu vou colocar alguns pontos aqui e o pessoal que não entrou agora, eu vou pedir para que vocês compartilhem, tá? Com outras pessoas, tá? Para que elas possam ver essa live. Essa live que eu vou fazer aqui para vocês é muito importante, certo? Então eu quero que você compartilhe muito essa live, muito, gente, cada vez que eu estou na live eu passo esse gloss, porque meus beijos estão todos rachados no calor e inverno, eu tenho essa boca desidratada, acho que é de falta de água. Vamos lá então. Gente, eu estou assim, ó, eu nem vou dizer chateada, mas eu estou com a falta de paciência de vocês, tá? Me chamou muito a atenção a falta de paciência de vocês, por quê? Veja bem, eu fiz uma promoção para vocês, primeira coisa, eu nem podia fazer esta promoção, porque para mim, eu iria tirar férias, tá? Não vou mais tirar férias, por quê? Porque eu vou ficar atendendo vocês. E eu teria que tirar férias, por motivos de saúde mesmo, tá? Pela imunidade baixa e tudo mais. E eu não vou, tá? Eu fiz uma promoção de 20 reais, de 50 reais, onde vocês mandaram comprovante no WhatsApp, e eu dei um prazo de 25 dias para o atendimento, 25 dias ao mês, 30 dias. E ontem eu lancei mais uma promoção para ajudar as pessoas que não tem condições de comprar duas perguntas. E como que vai ser essa promoção? Uma pergunta, tá? Gil Lima, vai cuidar da tua saúde, em vez de ficar bisbilhotando a minha live. Ninguém te chamou aqui, intrometida. Eu fiz assim, uma pergunta, tá? 17 reais, mais o elo da riqueza que tu ganha. Só que aí, gente, vocês enlouqueceram de vez. Vocês piraram na batata. Eu vi de ontem para hoje milhares de comentários. Ai, porque não compra, porque é golpe, porque tu não vai ser respondido, porque ela é mentirosa, porque eu mandei não sei quando, eu mandei no Natal e não fui atendido. Se o Natal foi dia 25, criatura, e tem 25 dias para tu ser atendido, como é que é golpe? Que jeito que é golpe? Agora eu vou dizer uma coisa para vocês e eu vou deixar registrado esta live. Eu nunca mais vocês vão me ver fazendo promoção. Se você quer consultar comigo depois que acabar essa promoção, que eu vou deixar até o dia 1º, tá? Até o dia 1º de janeiro, depois acabou. Vai ser, quer consulta? Vai pagar 3 mil, mil reais, sei lá. Mas nunca mais eu vou fazer promoção. Gente, de verdade, nunca mais mesmo eu vou dar a minha palavra para vocês, porque assim, ó, é muito, é muito, é muito, as pessoas boas, elas sofrem por outras que não vão mais ter a oportunidade de ter a promoção. Porque, gente, escuta uma coisa, quem é que vai dar golpe com 17 reais? Agora vai ficar o seguinte, se tu quer consulta, tu vai marcar horário, tu vai entrar na fila e tu vai pagar a consulta mais cara. Povo que fica murmurando, gente, pelo amor de Deus. Agora, tem vezes que tu consulta com uma cartumante, sei lá, com quem, tu paga 200 reais, a pessoa temente, tudo que é tipo de coisa, e as pessoas saem feliz com um monte de mentira que ouviu. Então, assim, ó, gente, esta promoção é até dia 1º de janeiro, e ainda depois eu vou colocar um texto para quem não assistiu ao live agora, tá? Não vai mais ter promoção. Acabou a promoção. É só até dia 1º de janeiro, esta promoção, uma pergunta, tá? Gente, a voz modifica por causa do Instagram, tá? Já conversei com vocês isso, não tem muito o que eu fazer, tá? Ó, pensa comigo, como que eu humanamente vou atender todo mundo num dia? Só que, ao mesmo tempo, eu quero ajudar vocês. Ao mesmo tempo, e eu ia contar novidade da minha vida para vocês, também não vou agora. Também não vou, vou esperar, não vou contar. Eu tava com tudo preparado, uma live incrível para contar para vocês, né? Se estou grávida ou não estou, se é menino ou menina, tudo. Não vou agora. Não vou. Sabe por quê, gente? Porque quando vocês têm oportunidade, vocês, vocês não, vocês só sabem dizer que é golpe. Tudo é golpe para vocês. Eu sou um golpe, eu não existo, isso aqui é um golpe, minha voz é robotizada, as minhas previsões é mentira, eu sou uma traidora, eu traí meu marido, meu ex-marido, eu não sei o quê. Só que vocês não param para ver a minha versão. E eu não estou falando isso para as pessoas que não merecem ouvir, porque toda vez que eu tô na live, eu falo para vocês o quanto eu amo vocês, o quanto é importante vocês estarem aqui comigo, o quanto vocês precisam das minhas palavras, o quanto eu preciso do apoio de vocês, tá? Então, assim, o prazo para o atendimento é de 30 dias da promoção. E outra coisa, não tem devolução do dinheiro. Sabe por que que não tem devolução do dinheiro? Porque você está tirando a vaga de outra pessoa. Você, ah, me atende, me atende, me atende, daqui a pouco eu devolvo o meu dinheiro. Não, não vai ter devolução do teu dinheiro. Sabe por quê, gente? Eu sou uma pessoa muito, muito... Vocês não têm noção o quanto eu sou justa. O quanto eu já aguentei coisa da mídia que vocês não têm noção. Por exemplo, gente, deixa eu contar um fato para vocês. Ontem, tá? Por exemplo, tem uma coisa que eu não acho correta, né? Vamos dar um exemplo? Jogos. Jogos de azar. Jogos de azar. Esses jogos que os famosos, eles... Como é que é? Eles anunciam... Eu não acho certo. Rouba dinheiro das pessoas, sim. A pessoa só ganha uma chance a cada... Uma vez na vida eu estou na morte. Não acho legal. Só que também não posso me meter na vida dos outros. Não, não posso. Agora, o meu trabalho, eu sei muito bem o que que é. Gente, eu tenho 20 pessoas na minha equipe, graças a Deus. O que que acontece? Eu já expliquei para vocês. Tem cinco computadores. Tá? Não falaram que a resposta seria em 30 dias. Sim, nós falamos que ia ser em 25 a 30 dias. Foi falado. Foi falado. Mas com certeza vocês vão ser respondidos antes. O pessoal de 50... Lembra que eu falo... Lembra o pessoal de 57 com 77? Todo mundo foi respondido. Todo mundo foi respondido. E quem não foi respondido, mandou mensagem e foi respondido. Agora nós estamos em outra promoção. Vocês precisam me dar um tempo. Só que eu juro para vocês aqui, como uma boa ariana, eu não vou mais fazer a promoção. E não é pelas pessoas boas. Né? Não. É pelas pessoas maldosas, gente. Gente, no final do ano, onde eu podia ficar com a minha família, que eu poderia tirar férias e viajar, eu não vou porque eu vou ficar respondendo perguntas de promoção de vocês. Porque o meu trabalho vale muito mais que 17 reais. E eu estou fazendo isso e tem gente que me tem a cara de pau e a ousadia de dizer que eu não vou atender. Então, gente, o que eu quero explicar para vocês? E peço desculpas para você que está ouvindo e não merecia. Se você comprar esta promoção, é a tua última oportunidade. Vai ser só até o dia 1º de janeiro. Entrou dia 1º, meu Deus, eu quero fugir de promoção. Pá, acabou a promoção, não existe mais promoção. Porque tem pessoas que, infelizmente, não sabem ser gratos. Tá bem? Então, eu vou explicar pela milésima vez como é que funciona. Aqui embaixo está o Pix. Uma pergunta 17 reais. Tu vai ganhar o livro Elo da Riqueza, que eu fiz com muito amor e carinho, para trazer sorte para a tua vida. E nós estamos com uma campanha, não sei se vocês lembram, que é esse caderninho aqui. Ontem nós fizemos o primeiro dia da campanha, tá? E aí tu vai colocar assim, ó. Para quem não estava ontem na live, e para quem está comprando a promoção agora, é o seguinte, tu vai colocar. Eu, Chaline Grazic, ou eu, Maria João, declaro o universo os meus pedidos e milagres para 2024. Eu já coloquei os meus pedidos aqui, e aqui embaixo tu vai escrever assim. Eu, Chaline Grazic, ativo o Elo da Riqueza em Minha Vida em 2024, tá? Aí tu bota três vezes, amém, 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 e tu faz uma rúbrica aqui no final, bem como eu estou fazendo, ó. Tá? E aí tu vai dobrar, e hoje é o segundo dia da campanha. Ontem foi o primeiro dia da nossa campanha Prosperidade, tá? Vou botar aqui, segundo dia. E eu vou contar que eu já tive uma bênção hoje, tá? Da campanha Prosperidade. Aí tu vai colocando o quê? São sete dias, e os milagres vão acontecer, tu pode ter certeza, tá? Gente, ontem, quando eu orei com vocês, eu estava muito agoniada, porque aconteceu uma coisa comigo, e alguma coisa me dizia, não é assim, né? Refaz que não é isso. Tá sendo enganada. E eu fui lá e refiz, e deu tudo certo, graças a Deus. Então, um dos pedidos que eu coloquei aqui, ontem, já aconteceu. Já até vou riscar aqui, ó. Graças a Deus, já aconteceu. Então, hoje eu queria fazer uma oração em agradecimento a vocês pelas orações, tá? A Deus Nosso Senhor, e também a esta campanha que nós estamos fazendo. Lembrando que, compra a tua pergunta de 17 reais. Tu ganha o teu livro, tenha calma que tu vai receber, ó. Calma. Aprenda a praticar a calmaria. Né? A altivez de pensamento, a sabedoria. Eu aprendi isso com a minha maturidade, eu não tinha calma nenhuma com nada. Eu parecia, assim, um foguete desesperado. E hoje em dia, eu consigo raciocinar perante as situações, e eu sempre digo, a minha inteligência emocional é muito boa. E eu quero que tu aprenda isso na tua vida. Tá? Então, coloca aí no teu caderninho. Me escreve aqui se tu já fez o teu caderninho. se tu conseguiu... se tu conseguiu... fazer teu caderno, por favor, me dizem aí. Não tá subindo os comentários aqui pra mim? Por favor. Tá? E a gente vai orar. A gente vai rezar. A gente vai orar muito, e depois eu quero fazer algumas previsões do Brasil e do mundo. Lembra que eu falei que eu tinha mais previsões pra passar pra vocês? Então, hoje é o segundo dia da nossa campanha. Prosperidade infinita e milagres infinitos. Graças a Deus, uma das minhas bênçãos eu já conquistei. Hoje eu tô muito... Se eu pudesse contar pra vocês o que que é... Ah, meu Deus. Tô muito feliz. E muito contente, porque Deus... Gente, sério. Deus, ele é assim, ó... Ele é incrível. Deus, ele é magnífico. Ele é supimpa. Olha. Gente, sério. Vocês não têm noção. E eu imprimi o elo da riqueza, tá? Mandei imprimir. Hoje fica pronta a tarde pra mim ter aqui, pra mim mostrar na live pra vocês. É um livro de trinta e poucas páginas. Ele é magnífico, gente. Ele vai ser o teu elo da riqueza pra tua vida, né? Ele vai ser o teu amuleto da sorte. E, inclusive, quando tu for na gráfica, se tu quiser pedir pro cara deixar umas páginas em branco, seria bem importante pra te ir escrevendo lá os teus desejos, em vez de fazer num caderno avulso. Eu até não pensei nisso, mas, de repente, eu vou ligar lá. Depois eu vou pedir pra deixar umas folhas em branco pra me escrever os meus desejos até do ano, tá? Então, pensa bem, gente. Tu vai comprar uma pergunta de 17 reais. Tu vai ganhar um livro que se chama Elo da Riqueza. O nome já diz tudo, né? E quando eu falo de riqueza, gente, não é só de riqueza de dinheiro. É de sabedoria. É de saber o que você tá fazendo no mundo. É de livramento. É de saúde. Eu sempre digo pra Deus, assim, me tire tudo, mas não me tire minha saúde. Porque com saúde corre atrás de qualquer coisa. Qualquer coisa corre atrás, tá bem? Vamos orar, então. Deixa eu colocar aqui. Zach, filho, traz um copo de água pra mãezinha. Filhote. Eu vou colocar aqui. A gente vai fazer uma oração, né? Como de costume, pega o teu copo com água. Deixa eu só tomar um golinho que eu tô morrendo de sede. Que gostosa essa água. Vamos lá, então? Fecha os teus olhos. Se aconchega na tua poltrona, na tua casa. Deixa eu colocar aqui pra enxerga. Espírito Santo. Deus benevolente. Deus da sabedoria. Jesus, muito obrigado, Pai. Por tudo que você tem me concebido. Por tudo que você tem me dado e trazido com muito amor até mim, Senhor. Abençoa essas pessoas que estão na live e faz o milagre acontecer na vida delas. Jesus é tão gratificante, Deus, quando a gente vê o teu poder agindo nas nossas vidas. Jesus é tão gratificante quando a gente vê os milagres acontecendo. Gente, eu sinto assim, ó. Essas pessoas que estão aqui na live, que adquiriram promoções anteriores, que estão adquirindo essa promoção aqui, que vão adquirir esse elo da riqueza, ele vai fazer muita diferença, tá? Aqui eu vejo gente literalmente levantando do pó. A sensação que eu tenho é como se tivessem muitas pessoas humilhadas. Não sei se vocês entendem. Arrasadas. Que foram pisadas. E Deus vai levantar. Não só no emocional, como na parte de prosperidade também, tá? Espírito Santo de Deus. Deus glorioso. Deus de amor. Deus magnífico. Deus. Deus maravilhoso. Não abandone os teus filhos, Pai, nesse final de ano. Jesus, que essas pessoas que vão comprar esse livrinho elo da riqueza, que esses 17 reais não seja nada pra elas, se transforme em 17 milhões, como eu sempre profetizo. Jesus, dá uma resposta pra essas pessoas hoje, amanhã ou no decorrer da semana. Mostra pra elas, Jesus, que tu estás com elas em todos os momentos. Que tu habita, Jesus, no coração delas. Que tu habita, Senhor, no corpo, na alma, no espírito, Pai. Mostra pra essas pessoas, Pai, que tu pode fazer milagres, sim. E que se elas acreditarem, elas vão ser curadas, libertas, prósperas, amadas, Jesus. Oi, filha. Entra com providência na vida amorosa. Jesus, tenha misericórdia dessas pessoas. Tenha misericórdia das pessoas mentirosas, maldicentas. Tenha misericórdia dessas pessoas que falam da vida, que são perseguidas no trabalho, que não conseguem arrumar trabalho, que ficam um pouco no trabalho e não param, não conseguem ficar fixos nos lugares. Espírito Santo de Deus, que neste momento, o milagre possa acontecer na vida dessas pessoas. Que o milagre possa acontecer, que elas consigam ter a casa própria, o carro próprio, que elas consigam subir na vida. Como é, Shai, que escreve na campanha? Eu já vou dizer pra vocês de novo, tá? Jesus, neste momento, eu quero que tu abençoe esse livrinho, Elo da Riqueza. Que assim que elas receber, Pai, a vida delas mude. Por favor, Jesus, eu te imploro, eu te suplico que todas, que todas essas pessoas sejam prósperas. Tá bem? Shai, desde que comprei o mantra de 2024, só coisas maravilhosas têm acontecido. Ai, gratidão. Depois eu vou colocar os links aí pra vocês também, tá? Gente, já vou terminar de rezar e tomem a água, tá? Vamos lá pra campanha? Aqui, ó. Ai, eu tô com a garganta inflamada, gente. Bom, tu vai pegar um caderno, uma folha, tá? A minha letra é horrível, tá, gente? A minha letra é horrível, de verdade. Tu vai pegar e tu vai falar assim, ó. Eu, lá na linha de cima, tá? Eu, Shalini Grazic, vírgula, declaro ao universo os meus pedidos e milagres para 2024. Daí, depois que tu escreveu esta frase, tu vai escrever os teus pedidos. Por exemplo, amor, ser dona do meu próprio negócio, conquistar o amor dos meus sonhos, ser amada, me curar de alguma coisa que me aflige há muito tempo. Tudo o que tu quiser. Então, vamos lá de novo? Primeiro, tu vai escrever assim. Eu, Shalini, ou eu, Maria, tá? Declaro ao universo os meus pedidos e milagres para 2024. Ponto. Aqui, tu vai colocar os teus pedidos. Um já aconteceu. Por isso que eu já botei ok. Tá? Agora, lá embaixo, lá na parte de baixo, tu vai escrever assim. Eu, Shalini Grazic, ativo o livro Elo da Riqueza em Minha Vida em 2024. Aí, tu vai colocar três amém. Amém, amém, amém. E aqui embaixo, tu vai colocar a tua rúbrica. É como se tu estivesse assinando ao universo, entenderam? Tem alguma dúvida? Conseguiram entender? Aí, o que que vai acontecer? Depois, tu vai comprar a tua consulta, tu vai ganhar o livro Elo da Riqueza. Entenderam? Tem alguma dúvida do caderninho? Agora, tu vai fechar essa folha, ó. Tu vai fechar a folha e tu vai colocar. Ontem foi o primeiro dia da campanha. Primeiro dia da campanha, ok. Segundo dia da campanha, ok. Combinado? E aí, o seguinte, agora... Tá? Conseguiram entender, gente? Deixa eu esperar ver se vocês conseguiram entender. Se vocês não conseguiram entender, tá? Eu explico de novo. Coloquem aqui pra mim. Entendi ou não entendi? Me respondam se vocês entenderam ou não, tá? Eu vou explicar mais uma vez pra não ficar dúvida, tá? Então, na primeira... Na... Na primeira linha... Tu escreve... Eu... O seu nome... Declaro ao universo os meus pedidos e milagres para 2024. Ponto. Agora, tu vai escrever os milagres. O que tu quer que aconteça? Eu não preciso saber. É tu e Deus. Hoje já aconteceu um milagre na minha vida. Eu já risquei aqui. Pode ver, ó. Eu já risquei aqui um. Tá? Já aconteceu. Aí, aqui embaixo, tu vai escrever... Eu, Chaline Grazic... Ou eu, Maria... Ativo... O elo... Da riqueza em minha vida em 2024. O livro... Elo da riqueza em minha vida em 2024. Daí, tu vai botar... Amém, amém, amém... Três vezes... E tu vai rubricar aqui, gente, ó. E aí, tu dobrou... E tu vai fazer a tua campanha aqui. Quando tu imprimir o teu elo da riqueza, que é o livro que tu vai comprar... Tu vai colar isso aqui... Ou... Tu vai passar isso aqui pro livro. Conseguiram entender? Me digam se vocês conseguiram entender, que eu não quero que ninguém fique com dúvida, tá? Gente, eu quando era mais pequena... Eu gostava de ser prof. Porque eu gosto muito de ensinar. Eu tenho... Eu gosto de enfeitar os livros, os cadernos. Gosto de ensinar. Amo. Amo de paixão. Veja se vocês conseguiram entender, tá? Aí, tu vai lá... Tu compra... Aqui está a chave Pix, tá? Tu vai comprar, mandar o comprovante... E que... Daí, vai chegar a tua hora de ganhar o teu livrinho. E tu imprime. Ele vai ser teu amuleto da sorte pro ano todo. Sugiro que tu encadernes. Só que eu não sei quanto que é pra encadernar na cidade de vocês. Só que eu acho que encadernado, emplastificado... O teu livrinho vai durar mais. Tá bem? Gente... Eu quero passar os números da mega cena da virada do ano aqui com vocês, tá? Sem compromisso... Sem vício... Né? E sem... Sem no coragem. Tudo na santa paz de Deus e calmamente, tá? Eu vou... Eu vou ver o que a cigana me fala. Vamos lá, então. Eu vou anotar aqui os números da mega cena. Eu vou falar pra vocês, tá? Números. É mega da virada esse aqui, tá? Mega da virada. Vou passar gratuitamente aqui na live pra vocês. Inclusive, quem comprar o livrinho, o e-book da sorte lá, o elo da riqueza, já anota lá. Já anota lá esses números, tá bem? Pra ativar o processo de... Fecha os olhos, que eu vou... Feche os olhos e se concentre. Ó, vamos à primeira sequência, tá? 01 08 18 29 39 42 Primeira sequência Primeira sequência 01 08 18 29 39 42 Segunda 50 52 57 44 E número 20 E número 30 Então, vamos para a segunda sequência. 50 52 57 44 20 E 30 Terceira sequência 14 29 33 37 45 E 55 Vamos repetir? 14 Vamos para a outra sequência. 09 11 28 36 39 33 Vamos lá. 09 11 28 36 39 e 33 Vamos para mais uma sequência. 02 04 04 09 40 50 50 e 39 02 04 09 40 50 e 39 Vamos para mais uma sequência. 05 05 18 19 27 31 e 01 05 18 19 27 31 31 e 01 A última sequência que eu vou tirar agora vai ser pelas cartas. Tá? Obrigada. Agora eu vou tirar a sequência pelas cartas, tá? A última. Vamos ver o que que sai aqui. Eu já vou repetir de novo o caderninho para vocês, para vocês entenderem, tá? Eu vou repetir bem com calma, só deixa eu... Deixa eu terminar aqui da Mega Silvia, peraí. Já vou explicar melhor, tá? Vamos lá. Eu vou fazer a última sequência da Mega Silvia, eu vou mostrar as cartas que saíram para vocês. Gente, quem puder fazer o favor, depois que eu estiver explicando, de colocar nos comentários, fica melhor, tá? Mega Sena. Palpites. Rogério, o que que tu tá fazendo aqui, criatura? Vai se curar dos vícios que tu tem, ao invés de ficar enchendo o saco, homem. Vamos lá. Mega Sena. Palpites para a Mega Sena, Cigana. Eu vou tirar seis cartas, tá? Vamos lá, então. Aqui saiu assim, ó. Aqui saiu duas sequências, tá? Então, ficou... 04 05 12 19 30 30 e 36 pelas cartas, tá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, eu vou fazer mais um joguinho aqui, por essas cartas. O que que eu vou somar? 4 mais 5? 9 O 12, o 12, então, 2 mais 1, 3. 9 mais 1, 10. 3 mais 1? Vamos botar aqui o 11. E 6 mais 3, 6, 7, 8, 9. Já tem o 9, então a gente vai colocar 19. Agora, a outra sequência ficou assim, ó. 0, 9 0, 3 10 11 19 e 24 Combinado? Então, as duas sequências das cartas eu vou repetir. 0, 4 0, 5 12 19 30 e 36 A outra sequência 0, 9 0, 3 0, 3, 10 11 19 19 e 24 Tá? Aqui está quem quiser tirar print da tela. É que vai ficar o contrário, né, gente? Não sei se não é. É, eu acho que vai ficar o contrário. Mas eu já vou... Eu vou tirar... Eu vou tirar foto, tá? E vou botar nos instores. O pessoal está me falando muito. Agora, o pessoal que está entrando, eu vou explicar novamente para vocês entenderem. Fica chato ficar que nem um papagaio e periquito aqui, fica. Mas eu vou explicar. Tá? Vamos lá. Primeira coisa. Sobre as consultas da promoção. Nunca mais vai ter. Uma coisa bem áspera que eu vou falar. Nunca mais eu vou fazer. Porque vocês não me respeitam. Vocês não acreditam em mim. E vocês me chamam de golpista. Então, é a última vez que vai ter. O prazo é de 30 dias para responder. Todo mundo vai ser respondido. Não tem devolução de dinheiro. E outra coisa. Que eu vou deixar bem claro aqui. Esta promoção de 17 reais vai somente até o dia 1º de janeiro. Dia 1º de janeiro. Zé finiu. Desculpa as pessoas que não merecem. Não terá mais. Tá? Outra coisa. O prazo. De 25 a 30 dias. Todo. Todas as pessoas serão atendidas. Tá? João Chaves Cris Vieira. Ela não fala sobre a gravidez. É tu que é o pai, João? Foi tu que me engravidou? Não foi? Então, bota o teu rabo no meio das tuas pernas e cuida da tua vida. Tá bom? Agora, outra coisa, gente. Sobre a campanha. Esses aqui é o número da sorte. Eu já vou botar ali no Instre pra vocês. Tá? Já vou colocar no Instre. Agora, nós vamos pra campanha. Eu vou explicar de novo essa campanha aqui. Tá? Vamos lá. Gente, eu acho até que eu vou botar no Instre. Só que o problema é que tem meus pedidos aqui, né? Aí vocês vão ver. Mas daí eu boto um papel em cima e vou tirar foto pra vocês, tá? Me dá um segundo que eu vou desligar a live e já volto. Eu vou colocar lá no Instre. Combinado? Um minutinho que eu já volto aí. Vocês ficam de olho no Instre e vão lá pra vocês saber como é que é. Pera aí. Tchau. 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 Tchau.